Eu já não vejo mais o motivo que eu vou Me direi em frente, você Que vai ser diferente Mas não importa não dizer Eu não consigo não ficar em você Eu vou te encontrar, já é a vida Eu sou consciente, já é a vida Quem me arrependeu, é a vida sempre Se me ama, me sofre, pra fazer algo em si E aí Onde bem O que vocês querem que eu toque? 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 O que é isso? O que é isso?